Oi gente, tudo bem? Olha, eu estou aqui num lugar encantador. Estou no Mato Grosso do Sul, espero que o sinal esteja legal. Quem estiver vendo aí pode dar um oi, para ver se está sendo transmitida mesmo essa live. Eu estou aqui no Mato Grosso do Sul, numa cidade chamada Três Lagoas. E eu resolvi fazer uma longa caminhada, é uns 3 quilômetros aqui, uma lagoa linda, olha só. E aí eu estou aqui cercado de companhias. Quem são esses aqui? São capivaras, olha essa capivarinha linda que está aqui pastando. Então eu já encontrei araras, muitos pássaros, muitos patos. Então é muito legal, muito legal a gente poder, nos dias de hoje, estar caminhando em contato com a natureza. E assim com os animais, de maneira tranquila. Então eles estão aqui, as capivaras aí, eles estão aí. E elas, olha aqui, essa baby, essa baby capivarinha aqui, olha. E elas são muito dóceis, porque na verdade os seres humanos aqui ocuparam o espaço dela, né? Essa lagoa já existia, isso aqui eu estou em pleno Pantanal. E aí os seres humanos é que ocuparam o lugar, né? Chegaram e elas de repente se adaptaram aqui, né? E eu fiquei muito impressionado quando eu saí do hotel ontem, encontrei um bando de capivaras. E é muita capivara. É muita capivara, muito disso que tem jacaré também aqui. Parece que a prefeitura andou tirando jacaré, porque os jacarés são um pouco mais agressivos, né? Mas as capivaras, olha a docilidade delas. Tem muito em lugares, no lugar que eu parei aqui não é tanto. Mas resolvi aqui, é a Laís, da nossa equipe do S10, gravar essa live. E eu aí resolvi gravar essa live para vocês. O sol acabou de se pôr, olha só que paisagem linda. É uma lagoa, uma lagoa gigantesca, né? São uns três quilômetros, eu estou concluindo aqui a caminhada agora. Mas um lugar simplesmente é maravilhoso. Jacaré, tá fora a Laís? Laís tem pavor de jacaré. Pois é, jacaré eu não encontrei ainda não. Mas capivaras, patos, gaças, araras, né? Eu gravei um vídeo também com arara. Então, assim, uma riqueza, uma beleza imensa aqui. Estou muito encantado. Eu sou apaixonado, assim, pelo reino animal, né? Olha essa aqui descansando. Então, assim, o legal é que elas estão... Olha a tranquilidade dela. Ela está olhando ali, acompanhando aqui a live também. E a nossa queridinha ali, fofinha, comendo, está comendo aqui. Então, eu estou aqui em Três Lagoas. Hoje eu tive uma grande alegria. Porque eu estou... É a segunda vez que eu venho da consultoria. A maior empresa do Brasil de celulose, com 4 mil funcionários. Eu dei um workshop o ano passado aqui para em torno de 100 líderes dessa empresa. E o diretor que tem... Que conheceu, encontrou meu livro lá em São Paulo. Ele terminou me chamando de novo aqui. Eu participei de um programa sobre inovação. E ele ficou muito satisfeito com o resultado. Pois é. Pois é. Convivo bem com os humanos, com certeza, Laís. E aí, possivelmente, nós voltaremos em outros momentos aqui. Então, estou muito feliz porque é legal você ver as empresas evoluindo nesse sentido de buscar... Ontem nós jantamos e nós falamos disso, dessa coisa do empoderamento, do cuidado. As pessoas querem ser respeitadas, querem ser cuidadas, né? Então, a empresa é uma extensão da casa das pessoas. Então, é muito importante quando a gente tem líderes sensíveis, né? Que possibilitam as pessoas serem felizes também no trabalho, né? Porque tem muitas pessoas que adoecem, morrem porque é um ambiente de trabalho insalubre, né? Então, estou tendo esse prazer de interagir. É a empresa mais competitiva do mundo. Hoje, nós fizemos um trabalho muito interessante. Eu tive um insight de fazer uma meditação porque eles querem bater um recorde. Eles já bateram o recorde mundial. Eles estão acima do mundo todo, assim. É um negócio impressionante o trabalho deles, né? E eles estão com a nova meta, que é um recorde do recorde deles. E aí, nós fizemos um trabalho. Eles têm um projeto aqui que é o Projeto Intenção. Olha só, uma empresa de celulose com 4 mil funcionários com o Projeto Intenção, como cocriar a sua realidade e o Projeto Inovar, né? E aí, eu trouxe as ferramentas científicas para que eles possam atingir essa meta, né? Que é algo assim, que está acima, muito fora da curva do mundo, né? Eles são já a empresa mais competitiva do mundo. Boa tarde, boa tarde. Eles já são a empresa mais competitiva do mundo. E eles querem ir mais além. Isso porque tem um diretor que é uma pessoa, é um humanista, uma pessoa que está atualizada com os conhecimentos, né? Então, ele descobriu o meu trabalho e tem me convidado. É a segunda vez que eu vim aqui e já estamos alinhavando um trabalho mais aprofundado com essa equipe, né? Porque eles estão exatamente... Eles estão exatamente querendo fazer a diferença no mundo, né? E aí, a gente termina se conectando com essas pessoas, né? O meu trabalho tem voltado, o que eu chamo de empreendedorismo. Vamos dar uma olhada aqui para a Capibara. Ela está acompanhando aqui o nosso papo. Deixa eu sentar aqui no chão. Então, eu venho fazendo, trabalhando nessa perspectiva do empreendedorismo voltado humanista, né? Onde a gente busca resultados e busca satisfação das pessoas, né? Competitividade com transformação. Então, a ideia é que a gente possa levar a transformação, o empoderamento para as pessoas, né? Que estão nessa... Deixa eu ficar aqui para vocês ficarem vendo a Capibara ali no fundo, ó. É para as pessoas que estão em busca de se empoderar, estão em busca de serem pessoas de sucesso, mas sucesso de uma forma mais ampla. Sucesso de uma forma mais ampla é assim. Nós temos sucesso na vida, em todas as áreas da vida. Eu trabalhei com ele um pouco da percepção da constelação também, da importância da relação com os pais, né? Porque nossas empresas, muitas vezes, muitas empresas fecham por falta de propósito. Então, a busca do propósito... Então, isso é muito importante a gente ter essa clareza, né? Que hoje estão vendo um movimento mundial, onde grandes empresários, pessoas de sucesso, eles estão querendo também contribuir para um mundo melhor. Entendeu? Então, isso é que é bacana, a gente perceber que todos estamos aqui de passagem e que nós temos o potencial humano de, com a nossa transformação, com o nosso aprendizado, com a nossa evolução, o mundo crescer com a gente, né? E nós criarmos um campo favorável para que outras pessoas também cresçam, que evoluam, né? Então, a empresa... Às vezes, tem pessoas que são donos de empresa, eles veem os funcionários como se estivessem competindo com eles. Então, assim, isso é bobagem. Então, a grande questão é como a gente trazer as pessoas para o campo da cooperação, né? Então, isso da cooperação, da resiliência, do aprendizado constante, da inovação. Então, eu falei exatamente sobre a inovação aqui para esses empreendedores, líderes, né? Hoje, eles iam entregar também um prêmio de inovação, né? E aí, estou feliz de estar... O meu trabalho está sendo visto por pessoas que você não imaginaria uma empresa de celulose com 4 mil funcionários. A empresa mais competitiva do mundo está investindo em conhecimentos da física quântica. Então, a física quântica, a palestra que eu fiz hoje foi a física quântica como um instrumento de inovação, né? E aí, vou dar essa... Dei já uma contribuição, mas a minha ideia é exatamente contribuir para que eles batam esse recorde. O recorde deles, eles já são uma empresa... Eles já estão fora da curva no mundo todo e eles estão querendo se superar. Então, você vai ver palavras, os valores nas paredes da empresa, do auditório. Os valores humanos estão ali. Então, é uma empresa focada por valores, focada em valores. E aí, a gente percebe que é exatamente isso que nos acolhe, né? Essa conexão com valores, valores humanos elevados. É o que todo ser humano, em qualquer parte do mundo que você for, se você estiver conectado a valores humanos elevados, as portas se abrem e a vida faz sentido, né? Então, eu venho falando muito isso para as pessoas. Muita doença, muita depressão, muita ansiedade, entendeu? E eu considero que viver com propósito, possivelmente, é o maior antidepressivo que nós temos no mercado, né? E eu percebo isso no olhar das pessoas, né? Você vê o resultado. Olha, está chegando ali mais uma capibara, olha lá. Aqui, realmente, elas estão vendo participar da live, ó. Elas estão querendo participar da live aqui com vocês. É uma capivarinha ali. Então, gente, isso é o que nos move, né? É o que nos move a criatividade, a inovação, a busca. A busca constante. Boa noite, boa noite, boa noite. É verdade, é verdade, Leir. Eu daria uma bela foto aqui com essas capivaras aqui me acompanhando, né? Acompanhando essa live aqui, olha lá. Que coisa mais linda. Então, gente, é isso aí. Foi uma passada rápida aqui para dar esse testemunho para vocês. Desse contato belíssimo aqui com a natureza. Vê que coisa mais linda. Vê que o sol já se pôs, mas a gente vê ali os seus tentáculos. Os tentáculos ali, ó. Por trás do prédio, da lagoa, né? E nossas amiguinhas aqui, ó. Nossas amiguinhas capivaras aqui, pastando serenamente. Então, vou deixar um abraço para vocês. Amanhã eu estou embarcando para São Paulo. Os Estados Unidos... Estou chegando dia 10 nos Estados Unidos, tá? E amanhã eu estou embarcando para São Paulo. Eu vou concluir o congresso de... O Constelar. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva. Também é um conteúdo extraordinário, muito pautado em valores, né? Esse congresso, ele vai inspirar muitas pessoas, ele vai ajudar muitas pessoas, ele vai ser um congresso que vai ser um divisor de águas, né? Então, realmente, cada entrevista que eu faço, eu me emociono, porque a gente vê a qualidade. Então, a partir de amanhã, à tarde, eu estarei em São Paulo e ficaria até a próxima sexta-feira para concluir o Constelar. E, na medida que a gente for tendo novidades, a gente vai estar compartilhando aí com vocês, né? E quem não se inscreveu ainda, vai lá no nosso perfil, se inscreve no Constelar, porque nós vamos estar trazendo os maiores consteladores do mundo. Inclusive, a Sofia Hellig, estamos vendo o Silberto... Eita, duas araras, olha lá. Duas araras lindas passaram voando aqui. Então, aqui é assim, a gente está no meio do Pantanal. Então, de repente, passa uma arara. Só os jacarés é que não estão passando aqui, viu, Laís? O prefeito pesqueteiro os jacarés, os jacarés estavam muito bravos. Então, é isso aí, gente. Fiquem em paz, né? Conectem-se com a natureza sempre que pudermos. Nós somos filhos da natureza, nós somos filhos da terra. Então, vale a pena essa conexão. É lindo, né? Então, vou deixar vocês curtindo aqui um pouco mais essa paisagem linda. Então, nós estamos aqui em pleno Pantanal, na cidade de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. E acompanhado aqui das minhas amigas capivaras, que estão fazendo parte aqui dessa live também. Beijo na alma. Tendo novidades, eu vou compartilhando aí com vocês. Tchau. Tchau. Tchau.